Tá rolando a maior treta de novo. Na verdade, o dia todo. Mas nesse momento aqui, Sasha, Zé Love, Zé Love falou, você fala do meu filho de novo que eu te quebro a sua cara. Eu não preciso de prêmio, eu não ligo pra prêmio. Ó, eu sou contra qualquer intervenção da produção. Lembra lá no BBB do Gabriel Flop, quando foi falar que o relacionamento era tóxico, né? E mudou completamente o jogo. Eu sou contra. Mas eu acho que a produção vai ter que intervir de alguma forma aí. E por quê? Tá ficando complicado. As pessoas não estão mais conseguindo se relacionar lá dentro. Mesmo sendo fazenda, tá começando a passar dos limites. E aí, gente, ontem, eu vou te falar um negócio, ontem o Sasha falou assim, mas eu quero que ele venha, tô doida pra ele me agredir depois que eu coloco o dia. E aí tá tendo muito corte dessa fala aqui fora do Sasha falando, eu quero que ele venha, tô doida pra acontecer alguma coisa, mas ele vim me agredir porque ele vai ser expulso. Em contrapartida, o Zé Love já passou da hora de segurar essa questão do filho aí. A gente sabe que os ânimos, né? Tudo se aflora, os sentimentos e tudo mais. Mas segura, Zé, porque tá passando do ponto. Eles já perceberam que o Sasha não será expulso, mesmo porque, gente, eu já falei que isso aqui não é página de fã clube. A menos que seja uma outra imagem que nós não vimos, tá? Uma outra imagem que nós não vimos, o Sasha não empurrou a Fernanda. Naquela imagem, tá rodando por aí, coloca o central splash, coloca no Dantinhas, vocês vão ver em câmera lenta, o momento que acontece, tudinho certinho. Se a imagem for aquela, se a Gabi e a Fernanda estivessem referindo àquela imagem, não, o Sasha não empurrou. A Fernanda virou e aí dá pra ver a dobra da roupa, a mão assim. E, inclusive, aí falaram assim, ah, mas ela deu um soco. Se ela tivesse dado um soco, o Sasha tinha sentido. A gente viu na imagem uma coisa, a gente vê a imagem, outra coisa quem sente. Ele não sentiu em momento nenhum, ele nem questionou isso. Então, por isso também que eu acho que não tem expulsão da Fernanda. Vocês acham mesmo que se ela tivesse dado o soco, dado, encostado mesmo o soco, que ele não falaria nada? Ele, o tempo todo, o pessoal falando que ele tem que ser expulso. Então, assim, a gente viu aquela imagem que nós vimos, nós não sabemos se existe outra imagem. Mas naquela imagem, o Sasha não empurrou a Fernanda. E a casa tá toda revoltada, porque a Gabi ali, ela que fala com a Fernanda, ele te empurrou assim, não sei o quê. A Fernanda compra ali, né, o empurrão, e aí a casa toda comprou isso. E não quer dizer que a Gabi seja mentirosa também, não. Não, claro que não. A gente está falando daquela imagem. A gente não sabe se tem outra imagem, e se, na verdade, é um outro momento que não é aquele momento. Então, assim, a Gabi viu, todo mundo se agarrou, todo mundo puxou. Inclusive, gente, a produção que mandou separar, tá? Quando pegam os relógios por trás, assim, e puxam, foi a produção que mandou separar. Inclusive, acabaram de cortar tudo, câmera, microfone, tudo. Eu acho que eles vão levar um esporra aí agora. Porque a gente sabe que a Fazenda acontece muita coisa que a gente não vê, né? A produção vai intervir. Não tem como não intervir. Eles vão ter que entender que o Sacha não fez isso. Entendeu? Que não aconteceu isso, pelo menos naquela imagem. Vamos esperar que daqui a pouco tenha a prova do Lampião. Vamos ver o que a Galisteu vai falar.